Música Olá, seu Baltazar, como o senhor tem andado, hein? Com as duas pernas, como todo mundo Baltazar, o senhor tá bem? O senhor tá parecendo meio triste, meio cabisbaixo hoje É que eu tô ouvindo do enterro do Chico, aquele meu amigo de mais de 50 anos Oh, não diga, o seu Chico morreu? Não, enterraram ele vivo A família se reuniu e achou que ia ser melhor assim Agora para de fazer pergunta besta e me traz um pouco de água No copo? Não, sua besta, joga no chão e vem rodando Aproveita e traz um canudinho junto Você é parente do seu Lunga, lá do Ceará, por acaso? Aliás, esquece a água e me traz um picolé, eu vou chupando até chegar em casa O senhor vai chupando picolé na rua, seu Baltazar? Tem razão, me traz uma casa móvel junto, assim não pega mal Mas como tá dando lá dentro hoje, né? Escuta, você tem farinha? Tenho, o senhor quer que embrulhe? Não, coloca no chão, eu vou varrendo até chegar em casa Veneno para rato, você tem? Tem, o senhor vai levar? Não, eu trago os ratinhos aqui, é melhor Seu Baltazar, por que você tá tão mal-humorado assim hoje, seu Baltazar? Normalmente o senhor não é assim Desculpa, você tem razão É quando eu acabei de falar para você que meu amigo morreu? Seu Baltazar, só por curiosidade, ele morreu do que, seu Baltazar? Ah, uma cobra picou ele, coitado Oh, mais uma vez meus presos, Mr. Baltazar Agora eu entendi por que o senhor tá tão mal-humorado assim hoje, né? Por causa da perda, não é? Não, na verdade eu tô aí com inveja Eu queria tanto morrer assim, meu Deus Eu queria tanto, eu pedi tanto pra Deus pra morrer desse jeito Envenenado? Não, de picadura PEDISACI E perda, 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 perda